Olá meu amigo e a minha amiga, tudo bem? Que a graça de Deus permaneça em vosso coração. Hoje meus amados irmãos, eu estou fazendo aqui esse plantio aqui da palmeira, da palmeira Levistona chinesis, tá? Que é a palmeira latânia, tá? É a palmeira latânia, a Levistona litônia, também conhecida como palmeira japonesa ou palmeira da China. O seu nome científico é Levistona chinesis latânia, tá? Eu estou plantando aqui, e ela já está tudo até germinando, se tiver, ó, ó, dá uma olhada aqui, ó, ó, tá vendo? Ela já está toda germinando, quase germinando, então eu vou colocar só um pouquinho de terra por cima, tá? Só um pouquinho de terra por cima, que é para ela começar a desenvolver, não vou nem colocar muita terra, tá bom? Então, tá aqui, Levistona chinesis ou palmeira leque japonesa, tá bom? Um forte abraço e fica com Deus. coisa linda, tá vendo? Agora, depois eu vou fazer aqui outro vídeo, tá? Para mostrar para você, tá? Agora eu vou colocar uma pouca camada de terra, de terra peneirada, tá? Por cima delas, tá? Para ela não ter muita dificuldade para pocar, né? Porque ela já está pocando todas elas, então eu já vou aproveitar e colocar pouca terra, tá? Já tem terra aqui debaixo de todas elas, tá? E agora eu vou colocar a terra peneirada, que é só terra preta que está aqui, ó, essa terra preta que está aqui, ó. tá vendo? Só colocar um pouquinho de terra, né? Bem, bem devagar, não precisa ser muito, tá? Tá bom? Aí, ó, só colocar essa aqui pouquinha, que aí, né? ó, porけど, ó, mais ou menos assim, ó, e aí você joga bastante água, que é para ela ficar bastante úmida, né? As bacias já tá todas furadas, né? Aí, agora é só completar, tá bom? Então tem para você um forte abraço, aí olha que estiver tudo grotando, Todas com as polinhas pra cima A gente faz outro vídeo pra mostrar pra você Como que ficou, tudo bem? Um forte abraço Fique com Deus e Jesus Cristo